Se não, não vai dar não, amanhã tem rali, meu carro não tá pronto, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Vamos lá, e aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês, será que tá pegando esses... Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos novos que chegaram aqui na Pen of Road, o guincho, é o guincho que a gente já tem, né, a gente tava em falta aí, mas finalmente chegou e estamos com a novidade aqui que é um guincho de 17 mil libras. Vou mostrar pra vocês, item por item aqui, das novidades. Então, esse é o mesmo guincho que a gente já tinha, é o guincho de 12 mil libras com cabo de Kevlar. Ele vem com caixa de solenoide removível, né, ela é muito boa pra colocar aí dentro dos nossos para-choques, porque ela pode ser, por ser selada, ela pode ser desmontada e montada em outro lugar, né. Ele tem um motor de 7.3 cavalos e a caixa de redução aqui é uma caixa de redução bem menor. A gente pede essa caixa de redução aqui pra ficar mais fácil de acoplar dentro dos nossos para-choques, né. O acabamento, vocês podem ver que ele é em uma tinta preto texturizada, que é o mesmo acabamento de toda a nossa linha padrão de para-choques aqui, né. E o escritinho aqui da Pen-Off-Road pra garantir que esse é guincho da Pen-Off-Road mesmo. Esse guincho aqui é o mesmo guincho, ele vem com os mesmos acessórios, tudo a mesma coisa que vai mudar é o cabo. Esse tá com cabo de aço e gancho, lembrando que os dois vêm com controle sem fio e o controle com fio, tá. O funcionamento dos dois é o mesmo. Esse guincho aqui é o de 17 mil libras, ele tem uma carcaça bem maior. O motor também é de 7.3 cavalos. O que que muda? A caixa de redução dele, ele é bem mais reduzido pra conseguir ter essa capacidade de tração. Ele por ter essa carcaça bem maior, ele não vai caber dentro da maioria dos para-choques que a gente tem hoje. Porque todos são feitos pra caber o guincho de 12 mil, tá. Mas caso você queira um guincho maior, um projeto mais pesado, um carro mais pesado aí, a gente pode desenvolver um para-choque maior pra caber esse guincho aqui, tá. Também chegou aqui esse gancho. Esse gancho basicamente é o mesmo, é um gancho pra pôr na ponta do cabo de aço ou de Kevlar, né. Ele vai acoplado aqui na pontinha, você só substitui esse gancho por esse aqui. A finalidade principal é acabamento, né. Ele, quando colocado no cabo, ele vai dar esse acabamento aqui final, né, assim, quando ele tá com o cabo recolhido. E aí, pra usar, você pode colocar uma manilha direto nele aqui, certo. Ele é feito em alumínio e é bem resistente. Essa manilha aqui, ela é nova, a gente já trabalha com a nossa linha de manilhas aí, que até a gente tem a opção de pedir colorida. Mas essa manilha aqui, ela é bem mais resistente. Aquela que a gente tem lá é de 4.75 toneladas. Essa é de 8 toneladas. E também ela tem um design bem diferente. Ela é bem mais legal, fica com acabamento bem mais caprichado. Temos aqui um cabo de Kevlar com o kitzinho, né. Basicamente, isso aqui é um kit de reposição do seu cabo. Nós temos tanto o cabo de aço quanto o cabo de Kevlar de reposição, né. Esse kit aqui é composto pelo cabo, o guia e o gancho. Então, se você tem um guincho de cabo de aço e quer trocar para o cabo sintético, a gente tem o kit completo aqui. E também, se você tem o cabo sintético e ele está ruim e precisa repor, esse kit aqui vai suprir sua necessidade. Aqui também tem dois tamanhos de patesca. Essa patesca aqui para 4 toneladas e essa para 8 toneladas. A patesca, ela serve basicamente para dobrar a sua capacidade do guincho, né. Quando você está muito pesado, o guincho não está conseguindo tirar o carro direito, você tem uma capacidade de ancorar legal. Você ancora a patesca no seu ponto de ancoragem, que seria uma árvore, alguma coisa. Ao invés de você prender o cabo do guincho direto lá, você vai passar o cabo do guincho aqui e voltar no para-choque do carro, né. Com isso, você dobra a capacidade de carga do veículo, certo. E aqui também temos o High Lift, o Macaco High Lift, que muita gente já conhece aí. Ele é usado para várias funções no off-road, até para tração ou para desatolar um veículo. Ele também dá para pôr bastante acessório, tem aquela base que dá para colocar, que a gente não tem por enquanto, mas que já acha no mercado. Esse é um High Lift de 1,20m e tem também de 1,5m, certo. Todos esses produtos aqui vão estar de agora em diante no nosso site e... Puta que pariu. Corta. Bom, todos esses produtos de agora em diante vão estar no nosso site, né. Acredito que na semana que vem já vai estar tudo lá. E de agora em diante a gente vai ter cada vez mais acessórios para o seu carro, né. A ideia é ter uma solução completa. Então, segue nosso canal aqui do YouTube, se inscreve aí. Segue lá nosso Instagram, que a gente vai continuar postando sempre as novidades. E aí sempre que tiver alguma coisa nova, eu vou mostrar aqui no canal. Beleza? E lembrando também que a gente tem Snorkel e tem outros acessórios no nosso site. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que vai ter algo que você procura. Beleza? Valeu, até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri